Para de me seguir, só me deixem em paz, ok? Não! Ai, meu Deus! Corre, todo mundo! Não fiquem reparados! Monstro! Ufa! Finalmente escapamos! De onde veio aquele monstro? Eu sinto que já vi esse monstro antes! Você tá louco? Como poderíamos conhecer o monstro? O Bubba Fent tá certo! Talvez seja o Catnap! Éramos tão próximos e agora me tratam assim! Catnap, relaxa aí! Isso não é bom! Corre, ele ficou doido! Catnap, por que você tá fazendo isso com a gente? A culpa é sua! Sempre te protegi! Quando precisei de você, me tratou como uma aberração! Bom, você é uma aberração! Vocês é que são as aberrações sem coração? Dadei! Lembra daquelas doites em que você simplesmente não conseguia dormir? Catnap! Estou com dificuldade pra cair no sono! Me ajuda! Uhum! Isso é muito bom! Ah, Scott! Você é tão arteiro! Estava sempre de olho em você! Catnap, rápido! Veja com meu corpo! Cuidado pra quebrado! Me ajuda! Te peguei! Vamos lá, vamos lá! Waze! Obrigado, Catnap! Éramos amigos íntimos, aproveitando a vida ao máximo! Vivendo o sonho! Até aqui! Olá, pessoal! Alguém mexeu comigo intencionalmente! Mas o quê? Não, 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 não! Eu caí no tanque de água na porta! E acabei ficando assim! Ainda bem! Aí estão vocês! Um péssimo acidente me transformou nisso aqui! Eu tô com medo! Não vamos surtar! Nem pense em passar por aqui, seu bichão assustador! Não, pessoal! Eu sou o Catnap! Galera, foco! É hora de atacar! Conte comigo! Vou dar socos pra mantê-los seguros! Vou ser seu parceiro! Eu vou ensinar boas maneiras! Concordo completamente! Dá um gol em isso! Engole essa! Você foi abacioso por mobilizar todo mundo pra se preparar pra luta! Da próxima vez, conto com você como recorpo! Que isso! Vocês estão exagerando! Eu só fiz o que tinha que ser feito! Lembrem-se disso! Vamos acertar as contas e vou garantir que vocês paguem o preço! Vou jogar todos vocês no tanque químico para saberem como é! Poupe o Bubba Fenty Hopscotch, ok? Eu conheço uma fórmula experimental que pode te ajudar a voltar ao normal! Ok! Depois disso, eu acerto as contas com você! Mas lembre-se! Se correr, as consequências serão terríveis! Pessoal, podem ir! Eu vou ficar bem! Mas... Só vai! Bom, é assim que você quer! Se cuida, amigão! Chega de papo! Me leve pro laboratório! Vem comigo! Rápido, cara de cachorro! Tá bom, já vou começar! Primeiro, deixa eu repassar a fórmula! Certo! Mais alguns minutos e você verá! Vê o quê? Que você é um sem noção! É tudo culpa sua! Se você não fosse tão notável, toda a atenção seria minha! Eu sou claramente o líder do grupo! Mas todo mundo só tem olhos pra você! Você deve estar deliberadamente tentando me sabotar! Então eu queria te matar! Mas você não morreu! Em vez disso, virou um monstro horroroso! Então eu espalhei rumores horríveis sobre você! E todos viraram as costas pra você! Então vou aproveitar a chance e tirar você do Pop Playtime! Depois disso, vou voltar e dizer que enquanto você tentava me matar, me defendi! E acidentalmente acabei te matando! As pessoas vão simpatizar comigo! Até me agradecerão por ter eliminado um monstro horrível! Seu corpo está cheio de químicos! E com fogo, você virará pó! Não! Vai sonhando! Se eu virar lata, pare já com isso! Esse era o plano! Agora vá para o inferno! Ora! Mãe a nossa! Nós todos fomos enganados por você, Dog Day! Cat Nap é apenas uma vítima em seu plano doentio! Peraí, pessoal! Eu vou explicar! É um mal entendido! Não há mal entendido aqui! Boba Ben! Vamos atacar! Homem isso! Ah! Nada! Ah! Ah! Legal! Terminamos! Acho que ainda temos alguns negócios pra resolver! Não cheguem perto! Eu arranho vocês! Hum! O que é isso? Vocês estão planejando me expulsar ou algo assim? Nós não tínhamos ideia! Não esperávamos que você passasse por coisas tão terríveis! Foi tudo culpa do Dog Day! Não por eu ser mal a alguma coisa assim! Sério, pessoal? Uma inteligência! Vamos fazer você voltar ao normal bem rápido! Ei, ei, ei! Relaxa, cara! Isso não é legal! Por que você continua me perseguindo? Não é sério, Catnab! Sai daqui! O que eu tenho que fazer pra você parar de me assustar assim? Mas o que? Onde é que eu tô? Por que eu tô preso aqui? Eu tô bem assustado! Ai, meu Deus! Boba Fent, Chicken, Hobbscot! Vocês também tão presos! Ei, Catnab! Por que você pegou esses caras? O que a gente fez pra você? Não se faça de inocente! Você vai mesmo me perguntar isso? É tudo por sua causa! Você não se lembra do que aconteceu? Vamos voltar pra aquele dia! Quando vocês estavam se divertindo, aproveitando e jogando bola! Aí eu apareci! Ei! Posso me juntar a vocês, pessoal? Ah, peraí! Eu só quero brincar! Vocês não tem que ficar assustados e tudo mais! Esse gato rocha é bem feio, né? A gente tem que descobrir como expulsar ele! Ou a gente podia deixar ele jogar e acabar com ele! É uma boa ideia! Ô, amigão! Você quer jogar uma bola com a gente? A gente tá reservando o último lugar pra você, viu? Ah, é sério mesmo, pessoal! Isso é incrível! Toma essa, gato feioso! Que isso, ô mostrengo! Ah, boa, mano! Tenho que admitir, mano! Seus arremessos são incríveis! Pessoal, por que estão me tratando assim? Vamos arrepender! Eu não acho que você é assim, Catnap! Você não machucaria ninguém, né? Eles ainda não viram seu lado especial! Vamos ser amigos! Sério? Nunca tive amigo antes! Seremos melhores amigos pra sempre! De agora em diante, o Catnap é meu melhor amigo! E qualquer um que desrespeitá-lo estará me desrespeitando! Ah, tá maluco? Por que a gente seria amigo com um cara tão feioso como ele? Exatamente! É tão injusto! Tá bom, tudo bem! Só dessa vez! Tô nem aí, eu vou é cair fora! Ah, se lembrar nossa amizade recém-descoberta, vamos jogar um jogo! Eu prometo que esse jogo vai ser um estouro! E vai aproximar todos nós! Ok, então vocês se escondem bem, eu vou procurar vocês em breve! Que comece a contagem, hein? Um, dois, três, quatro, cinco... Não vamos deixar que ele ganhe! Sim, ótima ideia! Vamos ensinar uma lição a ele! Vamos ver se ele consegue nos encontrar aqui! Esse esconderijo é incrível! Tenho que me esconder nesse quarto! Deve estar longe o bastante, né? Ninguém vai nos encontrar aqui! Ei, alguém, me deixa sair! Por que que eu tô preso aqui? Ah, Crafty! Mickey! Chicky! Onde é que vocês estão? Já se passaram horas, ainda não há sinal deles! O Catnap é o cérebro por trás do sequestro de todos! Executou essa artimanha! Eu sabia que assim que se envolvessem com ele as coisas, ia ficar ruins! Não, não fiz nada! Vamos nos separar e procurar de novo! Devem estar por aqui em algum lugar! Ah, o Doc Day continua defendendo ele! Vem tá aí! Hein? Um beco sem saída? Pra onde é que esse negócio foi? Vem tá aí! Ah! O que que tá acontecendo com você? Não, 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 não! Naquele momento, senti que algo estava errado, então segui você, Doc Day! Mal sabia eu que você estava tramando algo com sua equipe! Que cheiro incrível! Tô quase completando a coleção inteira de fragrâncias! Com esses aromas, ninguém pode resistir ao meu charme! Doc Day, espero que veja! É hora de encarar os fatos e resolver tudo pra salvar sua própria pele! Eu não fiz nada de errado! Quando você estava sozinho, eu te protegi! Tá me culpando por quê, cara? Olha o que você fez, cara! Seus amigos estão em apuros por sua causa! Foram colocados naqueles aquários ali! Eu realmente fiz isso? Não pode ser! Não! Eu não me lembro de nada! Eu sou inocente! É sério, eu sou inocente! Doc Day, você tá bem? Tá bem! O que tem que acontecer com você? Acha que entendeu o que está acontecendo? Tem ideia de como foi difícil executar esse plano? Não pode entregar o meu plano! Sai de cima de mim! Vai pro inferno! Toma essa! Vai sonhando! Salva isso! Não tão rápido! Ok! Se você não está se sentindo bem, posso te ajudar! Encontro uma forma de salvar a todos! Mas agora tem que dormir! Espera! Espera! Ah, gay! Cara, onde é que você tá? Você não pode escapar de mim! Onde é que ele se escondeu? Tô bem aqui! Fim da linha, meu chapa! Amigo, sai dessa! Não enlouquece! Ah, sério? Eu meio que gosto de ser um pouco selvagem! Vai fazer o que a respeito! Ah, gay! Ah, Deus! Catnap! Espere só! Eu vou me vingar! Ok, pessoal! Vamos tirar um minuto pra lembrar do nosso amigo! Isso é tão triste! Ei, olha só, pessoal! Vocês acreditam que alguém teve coragem de mexer em nosso território? Como lidamos com esse cara? Ele parece muito assustador! Deixa que eu cuido disso! Vou acertar ele com um golpe que vai pensar duas vezes antes de voltar! Tenho certeza que Catnap vai soltar um pouco de fumaça pra nocautear! E então usar as suas garras afiadas para rasgá-lo em pedaços! Parece que vamos ter um show de verdade! Pessoal, olha lá! É o Catnap! Vá em frente, Catnap! A gente acredita em você! Boa jogada, meu amigo! Parece saber o que faz! O que aconteceu? Ah, não! Tava ficando interessante! As luzes estão acesas novamente! Catnap! O Catnap foi derrotado! Eu não esperava que o jogador fosse tão bom! Eu não quero ir lá! Ele ainda é parte da equipe! Temos que checar se ele está bem! Catnap! Catnap! Ah, não! Nada bom, cara! Acho que o Catnap não sobreviveu! Ai, ele era tão jovem! Porque o Catnap tinha que ser o único a ele, não um de nós! Ei, chega de choro, ok? Vamos lá! O que quer que tenha acontecido vai passar! Cara, não tem ninguém como o Catnap desse mundo! De verdade! Verdade! Ninguém mais vai nos ajudar a ter uma soneca de verdade! Ei, para de chorar, pessoal! Isso me dá coceira na cabeça! Em vez de chorar, vocês precisam se vengar daqueles jogadores por Catnap! Ele adorava ver isso lá no céu! Eu tenho essas poções que podem deixar vocês fortes pra lutar contra os jogadores! Não tem problema tomar essas coisas! Tô preocupado que possa ser tóxico! Vamos lá, equipe! Temos que estar prontos pra vingança! Com certeza! Por Catnap! Muito bem, pessoal! É hora de jogar alguns jogos de aventura! Cara, tá tão escuro aqui! Sério? De novo? Melhor eu fugir antes de me tornar uma presa aqui! Rápido, rápido! Ufa! Eu tô seguro! Hã? O que é aquilo? É uma... Bonequinha? Suspeito! Enfim, por que tem uma boneca assustadora nesse lugar decadente, hein? Mas ela é meio fofinha até! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Cara, não! Não me mata, não! Alguém me ajuda, monstro! Pare aí mesmo! Ufa! Escapei deles! Espero que seja a última surpresa! Uh-oh! Alguma coisa errada! Sou eu no poço e tem três monstros ursos dançando ao redor! Por favor, por favor, por favor! Minha vida não mata, não! Ai, meu Deus! Por que estão surgindo mais de vocês? Onde é que eu tô? De quem é esse caixão? Bem, a pessoa do caixão está de alguma forma conectada a você! Quer descobrir quem ele é? Não! Não, não, não! Não, não! Ah! Ah! Minha cabeça! O que é isso aqui? Por que eu tô amarrado nessa pilha estranha de brinquedos? Me solta! O Banzo não tá aqui agora! Temos que escolher alguém pra substituir o Banzo e ensinar esse jogador bagunceiro uma lição pelo catnap! Ah, me poupa! Eu tenho medo de alturas! Anda, decidam rápido! Aquele cara ali já tá acordando! Quem concorda que Hop Scott deve substituir o Banzo pra lidar com esse jogador? Levantem as mãos! Ei! Isso não é justo! Tem muito mais gente aqui! Por que eu? Porque você é um coelhinho! Não, 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 não! Me deixa aí! Não seja tão irracional! Você é o cara que matou o catnap! Desembucha logo por que você entrou aqui! E vamos deixar você sair em paz! Por que você matou o catnap? Ou eu sou plano? Você é algum capang enviado por aquele CEO? O que vocês estão falando? Eu não matei ninguém! Não tô conspirando contra vocês não, viu? Mentira! Mentira! Conversa tudo agora mesmo! Já falei que não fez nada! Não seja tão irracional! Mentira! Conversa tudo agora mesmo! Eu tenho que cair fora daqui! Peguem ele rápido! Onde está ele, aquele idiota? Catnap! Acorda, cara! Acorda e fala pros seus amigos doidos que eu não mexo com você não! Seu babaca! Quem te deu o direito de fazer isso com o corpo dele? Que imertuável! Pessoal, vamos acabar com esse cara! Pera aí! Escuta do lado da história, né? Ai, minha cabecinha! Quem que é o babaca que me acertou? Mais o quê? Você tá vivo! Os mortos estão voltando? Que loucura é essa? Morto? Não, eu não tô morto, não! Foi só um acidente! Jogador, você não vai escapar daqui! Ai, caramba! Me dá um tempo! Te peguei! Me solta já! Ah, comporte-se! Tire uma soneca! E então eu vou te expulsar daqui! Ah, não tão rápido, gato feioso! Eita! O que que tá acontecendo? Me solta! Vou cair fora! Agora! Ah, então é isso! Não achei que sua fumaça vermelha fosse tão forte! Achei que você tava frito! Um verdadeiro idiota! Foi mal, cara! Não era nossa intenção, sabe? Relaxa! Foi só um mal-entendido! Tá tudo bem agora! Pessoal, nosso plano original não era capturar o jogador? Por que estamos sendo educados com esse intruso? Boa pergunta! Peraí, pessoal! Não precisa ser assim! Me deixa sair! Me deixa sair! Me deixa sair! Ah, isso não é nada bom! Se continuar assim, o Evil Titan TV Man vai explodir e destruir tudo! O que fazemos, Camera Scientist? Relaxa, pessoal! Eu tenho um plano! Eu vou fazer um upgrade no Computer Man pra ele lidar com aquele idiota se ele conseguisse se libertar! Parece ótimo, chefe! Vamos nessa! Atualização de software em andamento! Hora de acordar, minha incrível criação! E rápido! Por favor, aguarde! Carregando 1%! Ah, vamos lá! Carregando 1,5%! Tá de sacanagem comigo! Até quando será que vai aguentar? Eu acho que ele vai sair a qualquer segundo! Ufa! Acho que ele cansou, né? Fez uma barulheira a noite toda! Deve estar exausto, menino! Ah, minha nossa! Tá fazendo um movimento e tanto! Tarde demais! Corre, pessoal! Corre! Eu sou o Grande Mal e estou voltando pra agitar um pouco as coisas! Hein? Quem está fazendo isso? Aguentem firme, pessoal! Com certeza vamos derrubá-lo! É! Continuem atirando! Seus bonequinhos bizarros sumam daqui! A arma não tá fazendo nada contra ele! Ah, não é bom! Não! Não me mata! Por favor, não! Ah! Ai, não! O cara malvado acabou de se soltar! O que fazemos agora? A atualização do Titan Campyro Man ainda não acabou! Defesa máxima! Pessoal, preparem-se para atacar! Temos que aguentar até que o Titan Campyro Man acorde! Entendido! Todas as trompas de Cameraman, ataquem! Seus duquezinhos não fazem nada contra mim! Veja só! Inferno Vermelho Múltiplo! Elevem o nível pessoal ou vou ficar entediado! E agora é a sua vez, Titan Campyro Man! Atualização do Ninja! Sucesso! Como é que é? Não sou mais Titan Campyro Man! Agora sou o Titan Campyro Man atualizado! Não importa o seu nome, idiota! Eu vou acabar com você, cara! Cuida aí! Vou pegar uma arma legal! Lá vamos nós! Toma essa! Por que ele é tão forte? Achei que fosse medíocre! Não force a barra, cara! Renda-se agora! Jamais! Prefiro enfrentar a derrota de frente do que me render! Ataque duplo! Vai ser teimoso até o fim! É? Então tchau, tchau! Explosão de múltiplos cursores! Não, não, não! Por que tão brutão, cara? Bom, chegou a hora de usar esse golpe! Laser Central! Escuto! Ah, sua energia central é uma piada! Toma com você até o seu caminho pro inferno! Talvez um chip novo resolva seu problema! Tenho que fazer isso rápido antes que enlouqueça de novo! O que aconteceu? Onde é que eu tô? Onde é que tá todo mundo? Bem-vindo de volta, Titan TV Man! Como foi ser mal por um tempo? Mal? Do que que cê tá falando? Alguém me ajude! Sério, eu não fiz nada! Pare de negar! Eu sei quem você é e o que está fazendo! Você vai pagar o preço! Tome isso! Não, 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 não! Cara, relaxa! Deveríamos estar no mesmo time, Computer Man! O que está acontecendo? Do que você está falando? Não estamos no mesmo time! Câmera Scientist! Somos inimigos! Inimigos jurados! Câmera Scientist! Tenho algumas novidades pra contar! Mas o quê? O que tá acontecendo? Computer Man! Largue a arma! Ou não me culpe por estragar as coisas acidentalmente! Calma, calma, pessoal! Não é o que você pensa! Eu posso explicar! É tão óbvio agora! Você é um traidor! Rapazes, segurem ele rápido! Vá pegá-la! Droga! Eu preciso me salvar! Clonagem de computadores! Comissão! Tenho que fugir! Vamos, vamos, vamos! Lá, 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 lá! Espero que não me encontrem! Aí! Isso dói! Quem é você? Você não consegue ver para onde está indo? Mas que diabos! Sim, Cameraman! Quais são as chances de encontrar você aqui? Computer Man, hã? Há quanto tempo não nos vemos? Por que você está tão nervoso? Não é nada demais! O que importa é que você tem que me ajudar a sair daqui! Por que eu deveria te ajudar? Não estou envolvido com essas coisas do QG! Isso não é sobre o QG ou o Skibid! É sobre o mundo ir pelo ralo! Mas o quê? É uma história séria! Aconteceu não muito tempo atrás! As coisas estão ficando sérias, Computer Man! Ultimamente temos sido alvo frequente das ações da gangue Skibid! Como assim? O Drill Man e a Drill Woman foram levados na explosão? TV Woman Plunger e Dark Speaker Man foram cercados pelo palhaço Skibid! E o Titan TV Man foi derrotado! Ah não! O que faremos agora? No momento estou trabalhando em uma bomba nuclear! Mas existem algumas fórmulas complicadas que precisam ser decifradas! Você pode me ajudar? Não se preocupe! Você pode contar comigo! Depois de cair na armadilha daquele idiota, eu me acabei pesquisando a fórmula para fazer a arma de destruição! Confeccionar foi um verdadeiro desafio, cara! Mas eu estava determinado e super paciente! Nunca desisti! Não importa o quão difícil tenha sido! Ha ha! Boa, Computer Man! Ufa! Eu finalmente consegui! Esta é a invenção mais legal que eu já criei! Vamos ver como essa bomba funciona em ação! Vamos nessa! Ah, sim! A bomba vai entrar na base do esquibide! É bom! Sim! Matar todos aqueles esquibides! Isso é mais que incrível! Ha ha! Bom trabalho, Computer Man! Não foi nada demais, chefe! Ah! Olhem, pessoal! A bomba está se espalhando! Me salve! O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Não, 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 não! Isso não é bom! O poder de destruição desta bomba está descontrolado! Tenho o que dizer ao Camera Scientist para desligar este projeto! Ei, Camera Scientist! Precisamos conversar! Como está indo o plano? Está tudo sob controle, senhor! Em alguns minutos, o Computer Man entregará o design e nós seremos os campeões da gangue Skibide! Mas que diabos! Oh, por que você está aqui? Por que você está conversando com o Skibide Scientist assim? De jeito nenhum eu vou perdoar um traidor como você! E foi isso que aconteceu! Bem, essa história acabou de ficar interessante! Meu palpite é... A pessoa que você está chamando de traidor pode não ser quem parece... Qual é a sua? Não é simples! Só tenho que pegar aquele Camera Scientist e fazê-lo contar tudo! Ah, droga! Pule agora! Então, no final, foi sempre quem orquestrou a confusão envolvendo confusão. Computer Man! Não temos apenas um traidor, mas dois em nossa gangue! E você ainda gosta desses jogos trapaceiros, assim como nos bons velhos tempos! Ah, pare com o papo furado! Desta vez, nem pense em escapar! Você está cercado! Renda-se pacificamente para uma morte rápida! Esses teimosos não vão ouvir a menos que lhes demos uma boa surra! Vou segurar o TV Man! Vá pegar aquele impostor! Por mim, tudo bem! Vamos nessa! Você não é páreo pra mim! Tome isso! Fazendo jus ao seu nome, TV Man! Tudo bem! Se você quer levar isso a sério, eu também não vou! Pistola elétrica ativada! Vão todos para o inferno, seus encrenqueiros! Ainda não acabei com eles! Muito fraco! Ahá, Computer Man! Tem alguma coisa nos seus olhos? Droga! Fiquem aí mesmo! Estou aqui! Você só não tem coragem de ver! Um a menos! Ah, Skibidi Skibidi! Chamou! Toma essa! Câmera Scientist! Acabei de ouvir você gritar Skibidi Skibidi, não foi? Você pesquisou muito sobre os Skibidi e acabou confuso? Não, não, não! Fique longe de mim! Ah! Eu podia sentir o fedor da sua equipe de vermes de longe! Simp Câmera! Como se atreve a fazer uma façanha dessas? Você vai pagar pela vida do Camera Scientist! Você vai morrer! Antes de me julgar, dê uma boa olhada no seu Camera Scientist! O que você está insinuando, seu canalha? Mas o que... Impossível! Seu Camera Scientist é um Skibidi impostor! Eu estraguei tudo nessa missão! É tudo culpa minha! Há um impostor andando por aí fingindo ser o Camera Scientist! Causando caos e incriminando o Computer Man! Foi mal, Computer Man! Está tudo bem, vamos resolver isso! Então, onde está o verdadeiro Camera Scientist? Nossos arquivos confidenciais estão seguros? Nossa principal prioridade agora é localizar onde eles estão segurando o Camera Scientist! Pessoal, vão com calma! Temos um aliado inesperado do nosso lado desta vez! O que aconteceu? Onde estou? Onde está todo mundo? Bienvenido de novo! Hombre de Titan TV! Esse foi um demônio por um tempo! Mal? Do que você está falando? Reportando! Tem algo acontecendo! Perdemos o sinal com a TV Woman, Plunger e Dark Speaker! Parece que eles estão em apuros! Qual é o problema? Por que não consigo me lembrar de nada? Eles saíram em uma missão para invadir um parque temático abandonado, a nova casa dos Skibidis! Sério? Sim, mas parece que esse plano foi pelo ralo! Vamos dar uma olhada! Mas o quê? Cara, me deixa sair! Ai! Hora de saborear suas presas, meus capanguinhas Skibidis! O que diabos são essas coisas estranhas? Por que não os vi antes? Porque é a primeira vez que os vê! Eles são um novo lote preparado pela equipe do Skibidi! Eles invadiram o parque temático Skibidi! Plunger, TV Woman e Dark Speaker estavam em uma missão para descobri-los! Bem, vamos lá! Não podemos deixar que nossos amigos falhem em suas tarefas! Pode deixar! Ninguém desta equipe aceitará a derrota para os Skibidi! E vocês vão para o campo de batalha! O Esquadrão Titã não estará completo sem mim, certo? Vamos nessa! Cara, esse campo de batalha é intenso! Parece que um caos sério aconteceu aqui! Temos que encontrar nossa equipe bem rápido antes que as coisas deem errado! Por que esse cara traiçoeiro? Skibidi! 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 Oh, estamos sendo cercados pela equipe do Skibidi! Isso não é nada! Vejo só eu lidar com isso! Sumam daqui suas fragas! Atração irlandesa! Skibidi! Ei, olha só! Um palhaço Skibidi está tentando fugir! Deixe-me matá-lo! Espere! Vamos ver para onde ele está indo! Ele pode nos levar a algo útil! Talvez ele esteja voltando para o esconderijo deles! Pode ser onde o Plunger, Dark Speakerman e TV Woma estão presos! Então vamos segui-lo! Vamos lá! Espere! Droga! Eu vi que vocês saíram, pessoal! Para onde foi aquele Skibidi? Perdemos ele de vista? Mas o quê? Quem é ele? E aí, trio poderoso da aliança? Finalmente, vocês vieram pegar sua equipe! Que tal trocarmos um Titã por esses três? Se vocês estiverem de acordo, passem no Parque Skibidi e vamos conversar! Até mais tarde! Você viu as condições que ele apresentou? É loucura! Ele está tentando nos separar e enfraquecer nossa força! Eu vou! Cara, você está louco? Isso é uma missão suicida! Tem que haver outra maneira! Não há tempo a perder! Temos que salvar nossa equipe! Vou nessa! Ei, cheguei no Parque Temático da Cidade Fantasma! Pessoal, onde vocês estão? Estou a caminho! Tá então se bem, mas nos ajude! Rápido, nos tire daqui! Estamos prestes a morrer! Cara, acelerem! Pessoal! Estou indo! Espere aí! Não se esqueça do nosso trato! Renda-se agora ou veja seus amigos morrerem! Apenas se entregue a ele! Não queremos morrer! Tudo bem! Tudo bem, eu me rendo! Agora deixa-os ir! Muito cooperativo! Não, não, não! Não! Como você se atreve? Deixe-me sair! Não, 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 não! Eles se foram minha equipe! Eles realmente se foram! Isso mesmo! E agora é a sua vez! Vá para o inferno, seu titã idiota! Peguei! Tá, tá, tá! Que pando de idiotas! Não foi isso que combinamos! Por que você está de chinelo, seu canalha? Odeio dizer, mas este é o meu playground, minhas regras! Agora vá para o inferno com seus amigos! Ei, Titan TV Man, onde você está? Que me bem? Que me bem! Deixe-me mostrar onde está o Titan TV Man! Ei, não bloqueie meu caminho! Ei, vem aqui! Estamos nos divertindo! Junte-se à festa conosco! Corta essa, seu bando esquisitos! Titan Cameraman, cuide desses caras! Entendido? Atração irlandesa! Vamos encontrar o Titan TV! Titan Cameraman! Não precisa se apressar! Você logo encontrará o Titan TV Man no céu! Ou talvez no inferno! Show Titan Cameraman! E daí, mais cedo ou mais tarde, todos vocês vão morrer em minhas mãos! Titan IT Clown! Vá em frente! Ah, não fique convencido tão cedo! Acabe comigo primeiro! Depois você pode se gabar! Atacar! Você vai ver! Adicionar um toque de cor! Ah, não! Ele sumiu! Estamos bem aqui! O confronto está oficialmente começando! Vou pegar a cabeça desse cara! Bom trabalho, Titan Cameraman! Temos que encontrar o Titan TV imediatamente! Algo deve ter acontecido com ele! Ah, ainda arrasando, hein? É isso aí, Titan TV Man! Você está bem? Estou bem! Mas a TV Woman, Plunger e o Dark Speaker não conseguiram! Eu falhei em protegê-los! Cara, não seja duro consigo mesmo! Fala alguma coisa! É isso! Não é só você, amigo! Lembre-se! Estamos nisso juntos! Independente de qualquer coisa!